Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo aqui pessoal, novas informações diretamente de Brasília envolvendo o atual governo, envolvendo a atual política que se instalou no Brasil, vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do Youtube, link do canal oficial vai estar logo na descrição, pessoal já vou pedindo a vocês que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma e peço a vocês também pessoal que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência, agora sem mais enrolação, bora para a notícia. Foi denunciado no tribunal de Haia por genocídio, aos Yanomames falaram tanto de genocida, sobrou para o Lula, Cris, boa tarde. Boa tarde, tudo bem Guilherme, boa tarde para você, Serrão Marco, boa tarde para a nossa audiência, não é nem que sobrou né, é dele o genocídio, é do PT o recorde de mortes de Yanomames em um único ano de desgoverno né, além do recorde de queimadas na Amazônia, porque o PT gosta de acumular recordes assim logo na largada, logo para mostrar que veio, né, estoura com a economia, é rombo recorde, é taxação recorde, conseguem fazer uma deforma tributária para aumentar todos os tributos né, taxade, conseguem provocar mais e mais queimadas na Amazônia, mais e mais mortes de Yanomami, quando a gente pensa que logo no iniciozinho do desgoverno Lula 3, Flávio Dino cheio de pompa em circunstância, toda mídia militante ali, ajoelhada, lambendo a bota de Flávio Dino e ele dizendo, vamos denunciar Bolsonaro por genocídio de índios e blá blá blá, dois, três, quatro meses de manchetes em letras garrafais, genocida, Bolsonaro, índios, Amazônia, cadê? Cadê as manchetes agora? Tá que nem os artistas né, que esqueceram da Amazônia, esqueceram dos Yanomami porque entrou muito dinheiro da Lei Rouanet, aí eles estão muito preocupados em gastar aquela dinheirama né, 16 bi pras Cláudia Raia da vida e pra turma né, que faz showmício de graça e bajula de graça né, os eternos campeões de bilheteria que nem precisariam de empurrão, enquanto que os artistas de fato, aqueles pobres, talentosos mais pobres que o Lula odeia, porque como o PT odeia pobre, é uma coisa impressionante, se for artista mais pobre, não vai ter Lei Rouanet tá, a Lei Rouanet é pra quem quer comprar bercinho de ouro, pro novo bebezinho da família, pra aparecer em programa de grande audiência no horário nobre, é pra isso que serve a Lei Rouanet, ah, serve também pra eles ficarem calados diante das estatísticas estrondosas, negativamente, do desgoverno que eles apoiam, então a morte dos Yanomamis é muito triste porque é, a gente tá falando de vidas humanas né, mas pra eles só vidas negras importam, especialmente se for no exterior, os negros brasileiros, pobres especialmente, esses estão completamente esquecidos pelo PT, mas as vidas negras lá de Hollywood, essas importam muito pros petistas, agora as vidas dos Yanomamis não, quando começou aquele massacre midiático sobre o então governo recém saído, que era do presidente Bolsonaro, eu fiz questão de ir atrás de um enfermeiro de saúde especializado em saúde indígena, com 12, 13 anos de experiência em atendimento aos Yanomamis e também de um militar que atuou naquela área, ali na fronteira do Brasil com a Venezuela e conhece muito bem a região e a situação dos Yanomamis. As entrevistas estão publicadas na minha coluna, aqui na Gazeta do Povo, tem a playlist falando abertamente, onde estão todas as entrevistas da minha coluna, eu recomendo pra nossa audiência depois assistir, pra ver qual é a real, o que é, aonde que tá a raiz do problema da saúde dos Yanomamis, que começa até por questões culturais, eles costumam, é de praxe, os artistas diriam, não vamos mexer na cultura dos índios, né, a ex-ministra Damares Alves, que tinha na pasta dos direitos humanos uma secretaria voltada pra questão indígena, tentou mexer com muitas questões e foi também defenestrada por essa mídia militante, essa classe artística mentirosa, ideológica e mentirosa, como se ela estivesse atacando os indígenas, ela tava dizendo, a cultura dos índios pode ser enterrar filho vivo, porque nasceu com algum probleminha de saúde, mas a nossa cultura brasileira e a legislação do Brasil não permite a brasileiros natos serem assassinados assim como os índios estão assassinando seus filhos, ai, tá mexendo com a saúde dos índios, ela atacou o problema na raiz e o governo Bolsonaro já indicava e esse enfermeiro de saúde indígena que eu entrevistei, tá lá na minha coluna, diz com todas as letras, os índios, especialmente os Yanomami, eles têm por cultura deles alimentar quem tem mais chance de sobreviver, os outros se sobrar comida eles dão, então nessa as crianças ficam desnutridas, os velhinhos vão definhando, e é isso que acontece com os Yanomami, a morte por desnutrição é absurda, sempre foi, nenhum governo conseguiu resolver, o governo Bolsonaro teve número recorde de distribuição de cestas básicas, porque a sociedade cobrava, esses bravateiros aí, cesta básica pros índios, gritavam que nem loucos aí pelas redes sociais, foi dada, foi gasto muito dinheiro nosso, do pagador de impostos, pra comprar cesta básica e levar até os índios, que é uma logística absurda pra fazer uma cesta básica chegar nessas tribos isoladas da Amazônia, especialmente da Amazônia venezuelana ali, eles são nômades, então uma hora eles estão lá, outra hora eles estão cá, o que que acontece? Os índios não comem a comida que nós comemos na cidade, aquilo não servia pra alimentar os índios, um gasto desnecessário de dinheiro, e o desgoverno Lula continuou com essa prática pra fingir, fotografar caminhão cheio de cesta básica e fingir que tá atendendo. Não atendeu porcaria nenhuma, matou muitos índios por não atender, e agora tá aí mais um título pro descondenado, genocida de Yanomami. Já registrada a denúncia pelo deputado federal Gustavo Geyer lá em Haia, no Tribunal Internacional de Haia. Ah, mas não vai dar em nada, esses tribunais são aparelhados pela esquerda mundial. Verdade, é verdade. Só que não vamos esquecer que há uma mesma denúncia aberta pelos petistas extremistas de esquerda aqui do Brasil contra o ex-presidente Bolsonaro, pelo mesmo motivo. A hora que os julgadores de Haia forem julgar Bolsonaro, vão ver quantos índios morreram em cada ano do governo Bolsonaro e quantos índios morreram nos anos de governo Lula. Pasmem ou não, né? Pra nós não é surpresa. Aumentou mais de 50% o número de mortes de índios só no primeiro ano de governo Lula. Eu espero, de fato, porque eu tenho empatia pelos outros e eu torço pelo Brasil que isso cesse. Assim como eu quero que a criminalidade reduza, tá aumentando e aumentando demais, a olhos vistos, até porque os cupinchas todos, né? Tem passadinha de mão na cabeça. Então, a gente espera que o Yanomami, a crise nutricional dos Yanomamis se resolva de fato. E não é só nutricional, tem outras questões de saúde envolvidas ali. Agora a gente tem epidemia de dengue pelo Brasil inteiro, né? Yanomamis também devem sofrer com esse tipo de problema lá, ou malária, outros problemas regionais. E o desgoverno Lula não está investindo em saúde indígena. Se está investindo, está investindo errado, porque os resultados não estão aparecendo. É verdade, Cris. A gente te convida a dar o like, comentar e compartilhar aqui no nosso programa Sem Rodeus. E, é claro, deixar seu desabafo para os nossos comentaristas também sem pre-assinar a Gazeta do Povo. Um real e noventa centavos por mês nos primeiros dois meses. Mais acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Isso que a Cris falou, esse comparativo do governo Bolsonaro com o governo Lula, é a grande verdade. Apesar que ano passado o governo tentou esconder alguns números, mas depois foram escancarados e mostra esse aumento de mortes absurdos dos Yanomamis. Serrão, o governo Lula aí com mais um prêmio terrível e Lula mais uma vez colocado na visão internacional, dessa vez como um genocida, Serrão, que foi resgatado da outra sala. Boa tarde. Dá-lhe conexão. Triste. Muito triste. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Saudações, meu povo da Gazeta do Povo. Vamos agora fazendo aquela oração assim, invocando Nossa Senhora da Conexão, uma santa que ainda não foi canonizada pelo Vaticano, mas que ela nos ajude a trabalhar hoje direito, normalmente, em paz, sem ficar caindo, sumindo, pulando, saltando. Ok? Feito esse desejo quase enfeitio e feitiço de oração, vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva está provando do próprio veneno que a PT Lântia impôs ao seu inimigo Jair Bolsonaro. O PT entrou anos atrás, se lembram, logo depois que passou a pandemia, no Tribunal Penal Internacional, com uma representação contra Jair Bolsonaro, naquele momento acusado de assassino, genocida, matador, preconceituoso contra os pobres indígenas e anomanos. Pois é. Aquilo acabou não dando em nada ainda, porque não teve nada de concreto que justificasse que fosse culpa do Jair Bolsonaro o problema dos indígenas. Aí agora, o troco vem. Agora, o destino cuspiu para o alto. O deputado federal Gustavo Gaia entrou com uma mesma, uma representação diferente, essa agora é muito mais grave, com dado objetivo, contra Luiz Inácio Lula da Silva no mesmo Tribunal Penal Internacional, denunciando a morte de 363 índios e anomame no ano passado. A culpa objetiva é de Lula? É isso a questão, é isso que tem que ser muito bem indagado. A culpa objetiva é do presidente da República do Brasil pelas mortes daqueles indígenas? Reflita. Mas, antes da gente analisar se a culpa é deles ou não, tem uma responsabilidade anterior que precisa ser muito lembrada. Por que aqueles índios passam miséria em Roraima? Oh, aí estamos quase chegando na grande resposta. Por que os índios gostam de pobreza e miséria? Ou porque a esses índios foi delegado, foi jogada uma herança maldita de uma grande desgraça que se abateve sobre aquele Estado? Estou quase chegando lá, hein? A grande desgraça foi a criação da Reserva Indígena Raposa do Sol. Decisão do ano de 2006 do Supremo Tribunal Federal. Não foi uma decisão unânime. Nelson Rodrigues, o grande flamenguista travestido de torcedor do Fluminense, dizia que toda unanimidade era burra, mas isso não é verdade. Naquele caso do Supremo, a unanimidade não aconteceu, então ela não foi tão burra assim. Houve o voto dissidente do ministro Marco Aurélio de Mello, que não aceitou votar aquele absurdo contra a soberania nacional. E além de ser um absurdo contra a própria soberania nacional que o Supremo Tribunal Federal homologou atendendo a pressões internacionais, e muito mais a isso do que a realidade objetiva dos fatos e do Brasil, o Supremo, naquele caso, provocou uma hecatombe econômica com aquela decisão. É isso aí, pessoal, mais um fato que vai para a conta do PT. Mais um fato em que eles queriam colocar a culpa no Bolsonaro. Sabe o que é, pessoal? Mas o que é mais legal que está acontecendo é que a gente já tem quase dois anos, praticamente, de governo. Um ano e pouco. Um ano e três meses. Vamos ser bem sinceros. E já está acabando, pessoal, aquela desculpa de que era culpa do Bolsonaro praticamente tudo que estava acontecendo. Porque ali, pelo menos nos cinco meses que ele entrou para a presidência do Brasil, ele só falava do Bolsonaro que ele estava entrando para consertar o país, que o Brasil ia ficar normal agora, que ele chegou. Até tem um vídeo do William Bonner falando como é bom voltar à normalidade, como se o Lula estivesse entrando no poder para transformar o Brasil, que o Bolsonaro só estava fazendo coisa ruim. Agora já tem um ano e meio, praticamente, de governo. Não tem como mais colocar a culpa no Bolsonaro. Não tem como mais culpar o Bolsonaro por nada, porque assim eles já estão um ano, mais de um ano, e não fizeram nada, não fizeram absolutamente nada a não ser passear. Não tem mais como culpar o Bolsonaro. Conserta, cadê o Brasil? O Brasil normal. É esse o Brasil normal em que estamos vivendo? Com arroz a 40 reais, produtos só subindo, PIB abaixando, infração aumentando. O ministro Haddad mesmo confessou que ele não entende nada de economia e mesmo assim continua lá cuidando da economia. O ministro ali é um dos ministros do Lula, que serve só para pregar dinheiro. Temos o ministro ali, Silvio Almeida, tem aquela ministra que é irmã da Marielle, que não serve para nada, ganha 70 mil reais por mês e não faz nada. É o Brasil normal, né? É o Brasil normal que desembolsa mais dinheiro para quem precisa do que para quem não precisa. Como citou a Cristina ali, Lei Rouanet, milhões, bilhões repassados ali para o bolso de artistas. Isso por conta das notícias que a gente sabe. Fora as que a gente não sabe. Tem notícias que a gente não sabe, pessoal. Tem muita coisa rolando por baixo ali. Só que a desculpa de culpar o Bolsonaro já está acabando. Não tem como mais culpar o Bolsonaro. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já vou pedindo que se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha vai nos ajudar muito. Desde já agradeço. Valeu.